E foi sem pensar, eu não queria se sentar Na verdade eu só penso em te amar É que eu te amo pra caramba Eu falei, mas quando eu fiquei no telefone me arrependi Vacilei, me pergunto, amigos, eu tentei me sofrer, mas Foi mal, eu saí na real e agora eu sei É que eu te amo pra caramba Eu te falei, não foi de coração Eu queria ouvir um frase sem razão Foi uma coisa de momento Mas eu te amo pra caramba Eu te falei, mas sem pensar Eu não queria se sentar Na verdade eu só penso em te amar É que eu te amo pra caramba Foi mal, eu saí na real e agora eu sei Joguei ouvir um frase sem razão Foi uma coisa de momento Mas eu te falei, mas quando eu fiquei no telefone me arrependi Eu te falei e foi sem pensar Eu não queria se sentar Mas eu te falei, mas quando eu fiquei no telefone me arrependi Então nós estamos no www.brunaycarini.com.br Também no Facebook, Twitter, Orkut, tudo que tiver Então vamos agora, Mocote, para isso E pra contatar o 6 aqui do lado Operadora 11 3221-0727 Falar com o Clube do Alto Ô, Zene Fael E o 6, o telefone de contato, o 6 Contato, o telefone, Zene, pode falar aí É aqui em Curitiba mesmo, pelo 41-30-24-46 também Ou 9689-511 Falar com o nosso amigo Michel E as nossas redes sociais também, né Que é o Twitter, o Facebook, o Orkut Olha, parabéns mais uma vez com vocês A gente se rende ao talento de vocês E acho também que vocês ficaram felizes com a vinda aqui Com apenas dois anos de carreira Pra poder estar cantando perto dessas feras É verdade, exatamente É verdade É, já nasceu o grandão Já nasceu o graúdo Essa hora, essa hora, meu cubo Essa hora, o que chora, mas não vê É a hora que nós estamos terminando o nosso programa Você continua aqui, a Rede Má E ó, é bem melhor você ficar Você sabe disso Você e toda a sua família Quero agradecer Abandalou meu povo Que tá aqui acompanhando Tudo no improviso Muito obrigado, Abandalou meu povo Agradecer a todos os câmeras Agradecer a toda a produção Agradecer também os motoristas Agradecer a cada um de vocês, viu Aos maquiadores A todos aqui É uma família, gente Pra levar alegria pra sua família A Rede Má Através desse dom que Deus me deu Mando muito obrigado A cada um de vocês Aqui da plateia Também nosso muito obrigado Mais uma vez a vocês De Campo Magro O Cristi Cristiano Tem o telefone pra contratar Cristi Cristiano 4-6-15 4-9-9-9 4-6-15 4-9-9-9 4-6-15 4-9-9-9 E o código é 11 5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 O meu coração foi batido mais forte Depois de encontrar você Ouvi-me de romance O olhar foi um lance Só tem que ir pra fazer Vem ligar comigo, dá um forte sorriso O que eu toque, né? Parece uma desestima, mora sem ter a visada Foi assim que me apaixonou Tá na cara que eu quero ver você Tá na cara que você também me quer Não me conta o seu preço Tá na cara esse, mas nosso amor Tá na cara que eu quero ver você Tá na cara que você também me quer Não me conta o seu preço Tá na cara esse, mas nosso amor O meu coração ficou batido mais forte Depois de encontrar você Ouvi-me de romance O olhar foi um lance Só tem que ir pra fazer Vem ligar comigo, dá um forte sorriso O que eu posso entender Parece coisa de artista, amor Foi assim que me apaixonou Foi assim que me apaixonei Tá na cara que eu quero ver você Tá na cara que você também me quer Não me conta o seu preço O que for Tá na cara esse, mas nosso amor Tá na cara que eu quero ver você Tá na cara que você também me quer Não me conta o seu preço O que for Tá na cara esse, mas nosso amor Tá na cara que eu quero ver você E não importa o mesmo preço porque eu vou E só na cara que eu quero você E só na cara que você também que quer E só na cara que você também que quer E só na cara que você também que quer